Estamos mais uma vez, é o segundo ou o terceiro? Segundo FAEP O segundo FAEP, o que é o FAEP? É a Fira de Arte e Paganismo do estado de Goiânia Pique Místico em honra ao nosso Serrat Quem não conhece, esse aqui é o criador do Ita Goiânia Às vezes tem gente fora de Goiânia, alcançou o Brasil todo o projeto, não foi? Até fora Quem é você? Se apresenta Bom, eu sou o Isley, é um machista de equipe, organizador do projeto A ideia do FAEP é a gente abranger a margem geral para todas as pessoas E não só os machistas, mas também as pessoas que não conhecem, né? Vê um pouquinho da nossa arte Aqui, aqui é o organizador de todo o projeto E o parceiro eu estou, é o Evan, responsável, o grande mestre do selo Místico do Véu O projeto nós estávamos visando criar uma comunidade saudável Em nível do Brasil, quando a gente olha, todos os magistas, eles têm problema Quando é um bandido, tem problema com o Panomblé Os clãs do Ica têm problema entre si Aqui nós vamos juntar, junto com o projeto Ita Goiânia Criar um projeto saudável Onde toda a linha de magistas agiria como irmãos, de mãos dadas Apoiando aos outros, sem aquelas rixas, sem aquelas brigas Que só denigrem a gente, né? O mundo já faz isso porque só nós não vamos dar mais munição para eles Somos um povo forte, somos um povo unido, como o lema do FAEP Mostrando aí cada dia mais a nossa arte De todas as nossas pés Todas as vertentes possíveis Todas as vertentes trazendo a arte aí de dentro do paganismo em geral E a pergunta que eu não quero calar é quando terá o terceiro FAEP? O terceiro FAEP vem em janeiro A cada dois meses a gente tem um FAEP O próximo é em janeiro Ainda sem data definida Mas sempre o segundo e o terceiro fim de semana de janeiro E aproveitando o outro projeto que nós estamos para engalovar a partir do FAEP Que será um encontro anual, que será o Cerrado Mágico Também baseado nisso Na união de todo o pessoal de Goiânia e de Goiás E quem quiser vir, está conosco Quem é de fora aí do Brasil pode vir também A gente vai lançar o Cerrado Mágico para todos os povos mágicos Eu tenho duas seguidores do canal Que eu até vou dar uma puxada Uma vende no grau E a outra vende no alíquido de férias Que não tem aqui Que dá no alto das colunas e no alíquido de férias Então seria interessante estarem conosco Então um abraço e até o próximo FAEP Até! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto